Sabe os benefícios de você voltar para Deus? Conhece? Sabe os benefícios de você reconciliar com Deus? Conheça nesta noite alguns benefícios. O primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo, você torna-se filho de Deus. Por adoção, nós somos adotados em Cristo Jesus. Nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz. Outro grande benefício, ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que estaria acontecendo conosco, ele sempre seria o nosso guia fiel. Aquele que nos ajudaria, aquele que enviaria o Espírito Santo, o próprio Deus, para estar conosco. Para nos guiar, para nos conduzir, para nos consolar. Para nos guiar em toda a justiça. Esses são os benefícios, meu amado. E o último, um dia ele voltará. Ele vai nos levar. Ele foi preparar uma morada para nós, no céu. É isso aí, meu amado. Prepare-se. Jesus está voltando. Você já arrependeu dos seus pecados? Você já voltou para Deus? Você já reconciliou com Deus? Faça essa decisão. Arrependa dos seus pecados. Receba Jesus como seu eterno Senhor e Salvador. antes que seja tarde demais. Que Deus o abençoe, meu amado. Espero um dia te encontrar no céu. P. Panilio Nunes, o seu amigo de todas as horas.